E aí galera tudo bem baseado na introdução que tiveram sobre a AGM-62 vamos ver que se dá para usar essa bomba aqui como expliquei essa é a bomba aqui é uma de tecnologia muito ultrapassada tanto é que o AGM-65 que é os Mavericks está mais para uma evolução do que esse aqui né em outras palavras o Maverick evoluiu essa bomba aqui não tanto é que nem se usa ela se mais no arsenal americano só alinhar aqui opa calma beleza aqui só ele alinhar aqui vamos ligar ela aqui a G a bomba e o data link né que é o que vai transmitir as imagens para nós vamos colocar a cage aqui ou seja o sensor ali aqui ó vamos selecionar a bomba que o RDI está marcando aqui que é o 8 vamos dar um enter tá tudo bonitinho aqui ó quando ele estiver próximo de 20 aqui no TGP nós vamos lançar um China Hat curto para o sensor para o sensor ir lá para o nosso TGP aqui espera aí espera aí 20 e poucos espera aí deixa eu ver os comandos aqui eu tô falando besteira beleza esse aqui é o sensor que coloca ali na tela do lado esquerdo é controle degress que é o travamento do alvo e o é cage em cage para levar o nosso sensor até o chão, bora lá saindo da pausa estamos a 23 só alinhar esse aqui mais bonitinho 22 está tudo ok já vou falando, o acerto dessa bomba aqui é horrível demais vamos colocar a letra C para vocês aqui cage em cage o nosso sensor aqui do HUD vai lá para o TGP lá no chão beleza e aqui a bomba está olhando para lá vou dar um zoom aqui porque essa imagem é ruim a si mesmo vamos lançar ela quando essa contagem aqui zerar que é o TTMR e aqui o TGP vamos lançar com 9.5 vamos ver pelo menos se a bomba chega a pé enquanto isso só colocar uma câmera aqui tem um tangosto aqui vamos ver aonde a bomba vai a princípio tem que cair nesse prédio opa nesse primeiro prédio opa nesse primeiro prédio aqui do meio vamos olhar de lá que fica mais fácil bora lá 14 vamos lançar com 9.5 é o macete é o seguinte não adianta você corrigir ficar fazendo correções muito brusca não porque quanto mais correção você fizer mais é certeza que você vai errar essa bomba é muito ultrapassada mas está no DCS que vamos lançar ela pera aí 9.5 9.8 7 6 lá foi beleza bomba lançada aperta o degresso que o sensor vai ficar fixo lá no chão aí você pode mexer o TGP bem devagarzinho ó ó e o macete é o seguinte só faz essa correção que é bem provável que ela vai errar e quanto mais perto a bomba tiver do alvo para você tentar corrigir aí que o trem fica firmeio está vendo o quadradinho que estava aqui está sobrepondo o quadrado do meio aqui quando é assim a probabilidade de acertar é grande mas se você tentar fazer correção aqui agora vai ser pior ela vai errar mesmo olha lá para onde que ela foi ela estava bem aqui no meio olha lá para onde que ela foi já saiu olha lá já perdeu já perdeu já perdeu já era ou seja você perdeu um lançamento de uma bomba escreveu a filha da mãe olha lá para onde que ela está indo quanto mais você tenta fazer ajuste pior é filho ô bombinha vagabunda peraí deixa eu parar aqui que tem de voltar o vídeo deixa eu fazer outro lançamento eu vou dar uma cortadinha aqui e já já volto então eu vou dar uma cortadinha aqui Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, DCS World, FA18C Ronald, valeu, fui!